Alguém quer se aproximar de você? Vamos ver se tem alguém nesse momento querendo se aproximar de você. Eu sou o Cigano Igor. Compartilha esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal rosa. Pra você que escolheu o cristal amarelo, olha, nesse momento a pessoa não quer se aproximar de você não. A pessoa quer ficar sozinha ou sozinha, mas essa pessoa aqui tem sentimentos por você. Fica a dica. Porém essa pessoa quer dar mais um tempo. Essa pessoa que você pensou aí. Opção 2 é o cristal rosa. Se alguém quer se aproximar de você agora, a resposta é sim, você sabe disso. Tem gente que tá conhecendo alguém aí, essa pessoa está muito interessada ou interessada. E pra você que já conhece uma pessoa, essa pessoa pensa sim em falar com você e acabar aí com os bloqueios, com a dificuldade, com os afastamentos. Quer se aproximar sim. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. 3198-655-6776. 3198-655-6776.